Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para a Chapecoense Atlético Goianiense Nézima sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2017 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora Vem os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, domingão 11 da manhã, vamos aí para a Chapecoense e Atlético Goianiense E a Chape que vem de vitória, 2x1 contra o Vitória Fora de Casa E a décima primeira colocada com 21 pontos Encarando a equipe do Atlético Goianiense E a vigésima colocada com 9 pontos e vem de empate, 1x1 contra o Botafogo E é isso aí galera, vamos para a Chapecoense que vem com o Jandren no gol Apo de Bruno, Fabrício Bruno, Douglas Grolli e Reinaldo Lucas Marques, André Giroto, Serras, Lucas Mineiro, Wellington Paulista e Arthur no ataque Conta o Atlético Goianiense, de Kleber no gol André Castro, Juban, Rocha Cavalho e Bruno Pacheco Igor, Paulinho, Andrigo, Jorginho, Niltinho e Walter no ataque O louco é tão tuinho no Atlético Goianiense Mas o Walter não pode ser Valtinho né, fala sério né galera Valtinho não dá E é isso aí, e a Chapecoense já saiu jogando e eu peço a todos por favor Deixe seu like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação para aqueles vídeos Do Campeonato Brasileiro, continuem firme e fortes aqui no canal Wellington Paulista, Arthur domina, olha a Chape chegando Apo de encarar a marcação, vem trazendo para o meio Tocou, trabalhou, olha a batida Rasga de qualquer jeito por aqui A equipe do Atlético André Giroto tentou a jogada individual, perdendo a sequência E lá vem ele, Niltinho, ex-chapecoense Encarando aí seu ex-clube Belo passe à frente, dividiu Olha o vacilo Sobrou, bateu para o gol E o jeito que ela apareceu Mendolo no meio da rua Só acompanha o goleirão e apenas Tiro de meta Sai jogando a equipe do Atlético aí com o Roger Cavalho Passe para a Gilvan Paulinho recebe Jorginho também se apresenta Andou para a Niltinho Esses são osinhos do Atlético chegando por aqui Paulinho, Andrigo Dividiu e perde na sequência E quando a Chape desce, desce com perigo Arthur está com ela Tocou para Lucas Marques Reinaldo vem escapando pela esquerda Vem trazendo para o meio Olha a Chapecoense chegando Arthur bateu para o gol Para fora Passa muito perto quase O primeiro gol da equipe catarinense Um belo passe Um chute colocado Tirando no goleirão Jorginho para Igor A bola sobra aqui na esquerda Walter Tentou o passe Conseguiu outra sequência por aqui E a bola fica com a Chape É o passe errado Arthur reclama Mas o Juizão manda seguir o lance Paulinho Jorginho Igor O Atlético vem trabalhando na boa Tranquilo Pressionou a marcação Bela roubada Arthur recebeu na frente E devolveu para André Giroto Se ganhar uma boa Bata para o gol E final de primeiro tempo Por aqui Chapecoense 0 Atlético Goianiense Também 0 E é isso aí galera E o Atlético já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Por aqui E o Tinho Recebeu Deu o giro E a movimentação de Walter Pressiona a marcação Reclama de falta O Juizão Manda seguir o jogo por aqui Paulinho E o Tinho Deu um belo giro Olha a movimentação Passe à frente Corta por aqui A equipe da Chape Serras Tentou escapar E a pressão Da equipe do Atlético Já rouba a bola E parte para cima E o Tinho está com ela Segurou Manda para Paulinho Bruno Pacheco Andrigo Vem trabalhando por aqui A equipe do Atlético Goianiense Walter Trabalhou Recebeu de volta Tentou a sequência Sobra aqui com Reinaldo Que sai jogando com Serras O Atlético recupera com Jorginho Que vem para cima Sobrou para Niltinho E olha a Chape chegando Niltinho segurou Armou Tocou à frente Chega bem a cobertura E faz o corte Mas o Atlético consegue Recuperar a bola Já no campo de ataque Niltinho mandou para Andrigo Fazer o primeiro Salvou de Andrigo Para fora Incrível gol Que perde Jorginho Que chance Da equipe do Atlético Aí o Niltinho Deu o passe A batida E essa é para se lamentar Mandou longe Longe Demais agora O que é isso Bruno Pacheco Mas ele mesmo Recupera a bola O passe para Niltinho Niltinho abre para Walter Que está lá na esquerda E não Ô Walter Jorginho Valter Anda para Igor E olha a chegada Da Chapecoense Belo No passe para o Elton Paulo E sabe Deu o gol Para fora E final De partida Por aqui Chapecoense Zero Atlético Goianiense Também zero É isso aí galera Mais um grande jogo Do Campeonato Brasileiro 2017 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos E muito mais Galera É o seguinte Então acompanha aí Os outros jogos Tem Corinthians Tem Corinthians e Flamengo Tem Grêmio e Santos E vamos conferir aí Os próximos adversários Tanto da Chapecoense Quanto da equipe do Atlético Goianiense Beleza E é o seguinte galera Na próxima rodada A Chapecoense encara A equipe do Bahia Jogo em casa Enquanto o Atlético Goianiense Recebe o Grêmio Fechou Esses são jogos Que você vai acompanhar Aqui no canal Então é isso aí Não perca tempo Se inscreva Comente E participe Por aqui Canal GV18 aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau